E a informação é que o Atalanta da Itália internamente decidiu que vai fazer uma proposta por Fabrício Bruno. A ideia do Flamengo é vender o zagueiro por 15 milhões de euros, o que daria hoje na casa dos 80 milhões de reais. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda bastante a gente. Então não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino, deixa o teu like. Eu vou começar o vídeo já falando do jogo Flamengo e Atlético Goianiense no próximo domingo. Já são 24 mil ingressos vendidos e todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo estão esgotados. Na verdade está quase esgotado, né? Está quase acabando ali os ingressos destinados à torcida do Mengão. Vale lembrar que o jogo será no Serra Dourada e o Serra Dourada será dividido meio a meio. Isso mesmo, 50-50, 50% para a torcida do Flamengo, os outros 50% para a torcida do Atlético Goianiense. E o Flamengo vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Já que eu estou falando sobre Campeonato Brasileiro, vou falar do discurso do Tite ontem que deixou todo mundo meio barata-tonta. O Tite disse, abre aspas, nós vamos sentar com a diretoria e definir as prioridades. Porque humanamente falando, é impossível disputar três competições de tamanha grandeza. Repetindo, repetindo o time quarta e domingo. O torcedor diz, eu quero ganhar tudo. A gente também quer, eu também quero, mas isso é humanamente impossível. Ou seja, o Tite já deixou claro no discurso dele ontem que, em alguma competição, a gente vai ter que abrir mão para conseguir chegar nas outras. Basicamente isso, ele falou. E depois ele fala que a diretoria sentou com ele e falou, a prioridade é ganhar o Campeonato Carioca. A gente foi lá e ganhou o Campeonato Carioca. Agora eu vou me reunir com a diretoria para saber, segundo o Tite, qual será a prioridade definida. Qual competição eles vão dar a prioridade. Aí eu vou dizer uma coisa, cara. Eu não vou dizer que isso é ruim ou isso é bom. Mas eu acho que um discurso desse, ainda está começando a temporada, obviamente quando vai afunilando cada vez mais, vai ficando mais difícil. Vale lembrar que as duas edições que o Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou, quando ganhou a Libertadores, ganhou, primeira vez, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora, em 2019, que eu estou dizendo. E agora, depois ganhou em 2022, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil e estava ali brigando pelo Campeonato Brasileiro. Não tinha ali a possibilidade de ser líder e tal, mas estava brigando nas primeiras posições. Então assim, vamos ver qual vai ser a resposta da diretoria para o Tite. Vamos ver o que o presidente Rodolfo Landim vai falar para o Tite. Mais um discurso que deixou todo mundo meio esbarateado. Eu queria saber de você, se for para priorizar, qual competição você prioriza? Campeonato Brasileiro e Libertadores? Libertadores e Copa do Brasil? Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Falar de boa notícia aqui agora, a Câmara dos Vereadores aprovou ali um projeto de lei, foi até o Marcos Braz que colocou esse projeto na Câmara dos Vereadores, sobre o novo Museu do Flamengo. O novo Museu do Flamengo entra como rota turística e cultural do Rio de Janeiro. Então quando você pegar lá aqueles guias turísticos e tal, o Museu do Flamengo, o novo Museu do Flamengo, ele entra como um ponto turístico, uma rota turística aí, para receber novas pessoas, novas visitas, novas, 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 fugiu a palavra aqui da minha cabeça, para ser um roteiro ali para quem estiver visitando a cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse, o projeto de lei aí que foi implantado na Câmara dos Vereadores por Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, agora o Museu do Mengão é ponto turístico também da cidade do Rio de Janeiro. Mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Fabrício Bruno, porque assim, vou dizer para vocês, Fabrício Bruno estava para renovar o contrato, se não me engano, no ano passado, e ele não renovou porque ele pensou, se eu renovar o contrato, eu vou estar dando uma resposta para o mercado que eu quero permanecer no Flamengo e eu quero ir para a Europa. Sempre foi muito claro que o Fabrício Bruno tem o desejo de jogar na Europa, que o Fabrício Bruno quer jogar na Europa, que o Fabrício Bruno espera conseguir jogar na Europa, ponto. Isso sempre foi muito claro, isso aí nunca foi escondido e nunca foi, como eu posso dizer, isso nunca foi escondido e sempre foi claro por parte do jogador. E a informação agora é que depois que ele foi para a seleção brasileira, alguns clubes europeus começaram a se interessar mais no Fabrício Bruno e o Atalanta da Itália, que já havia feito uma proposta pelo jogador, que já havia tentado a contratação do jogador, quer voltar a carga para poder contratar o atleta. A informação do Rude Galetti, também o Mauro Santana e o Bruno Lemos trouxeram essa informação aqui no Brasil, o Rude Galetti trouxe lá fora, que o Atalanta iria aproveitar agora a janela do meio do ano para chegar com uma proposta. Acredito que se for para vender o Fabrício Bruno, quando o Flamengo vai vender o Fabrício Bruno pelo menos pelo dobro do que o Flamengo comprou, o Flamengo compra ele, se não me engano, por 7 milhões de euros, o Flamengo deve vender ele por 15 milhões, entre 12 e 15 milhões de euros. nessa negociação com o Atalanta, eu vou dizer para vocês, o que vai pesar muito, o que vai ter um peso muito grande, é a vontade do atleta, é a vontade do jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar que a janela de transferência, ela só abre depois da Copa América e que pelas partidas que teve na seleção, tem grande chance do Fabrício Bruno ir disputar a Copa América. É claro que o Gabriel Magalhães, ele deve voltar, ele que foi o zagueiro o qual o Fabrício Bruno substituiu na seleção brasileira, mas o Dorival Júnior deve arrumar uma vaga para o Fabrício Bruno na seleção. Vamos ver se o Atalanta vai realmente chegar com a proposta que eles estão ensaiando chegar, vamos ver de quanto vai ser essa proposta se o Fabrício Bruno sai ou se ele fica no Mengão. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre folga, porque não teremos. O Flamengo se reapresenta hoje, 3 horas da tarde, no Nindorubu, para treinar para o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Vale lembrar também que amanhã Carlinhos será apresentado de forma oficial em entrevista coletiva no Nindorubu. Vale lembrar também que o Flamengo já está com a programação montada, viaja na tarde de sábado para Goiânia, concentra em Goiânia para poder jogar domingo, 4 horas da tarde, no Serra Dourada. O Flamengo que vai estrear o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E assim, Campeonato Brasileiro é aquilo, Campeonato de regularidade. Quanto mais você ganha, é melhor. Quanto mais você ganhar, na verdade, vai ser melhor para você conseguir bons jogos, bons resultados e continuando e passando, até que a gente consiga engrenar, quem sabe, para ser campeão também do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar para ver se o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, como é que vai fazer isso. O bom é que, assim, elenco, o elenco está crescendo. Você vê que o Alan está jogando bem, você vê que o Lohan ontem entrou, entrou bem, o Léo Ortiz entrou bem. Então, com esse crescimento do elenco, acaba que isso é muito bom para o nosso Mengão. Tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, isso é muito importante para a gente, é muito importante para nós e ajuda muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu! Tchau, tchau.